Dá-se a continência entre dois ou mais ações quando houver identidade quanto à possibilidade jurídica do pedido e à causa de pedir. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 56. Dá-se a continência entre dois ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange-o das demais. Legenda Adriana Zanotto